Oh my god! Ok, está acontecendo! Metrofilas! Metrofilas! Que desgraça! Que desgraça! Misericônia! Meu Deus! Opa! E aí, como é que vocês estão, cara? Como é que está tudo certo? E para quem não me conhece, meu nome é Logan. E para quem já conhece, estou aí hoje com mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou resolver 5 questões peruanas de geometria plana com vocês. Caso você queira tentar resolvê-las, é só pausar o vídeo antes de eu começar a solução. E caso você encontre uma resposta e queira conferir se você acertou ou não, eu vou deixar o gabarito de cada questão separadinho aí na descrição do vídeo. É só conferir. Já é? Bora para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, cara. Diz que se AB é igual a DC, calcular X. Ai, meu Deus! Ele dá esse triângulo aqui, cara. Que parece até uma questão muito simples. Você vai... Ai, vou fazer aqui. Angulos internos igual a 180, peririm, porororó. Não vai dar certo, cara. Não vai dar. Essa é a questão aqui que você resolve com traços auxiliares. Ah, e só uma coisa. Caso você não saiba peruês, se em português quer dizer se, ok? Ah, eu sou muito engraçado, cara. Bora lá. Ele fala que AB é igual a DC e ele dá os ângulos 40X e 70. Quando você tem questões assim, onde você vai ter que fazer traços auxiliares para resolver a questão e você tem os ângulos de 40 e 70, você vai procurar desenhar o triângulo isósceles 70, 70, 40, ok? Guarda essa informação. Vamos olhar aqui para o triângulo BAD e vamos olhar para esse ângulo externo aqui. Tem um teorema que diz que um ângulo externo de um triângulo é igual a soma dos ângulos internos não adjacentes. Logo, esse cara aqui é 40 mais X. Lembra que eu falei que eu quero traçar um triângulo isósceles 70, 70, 40? Bom, eu tenho 70 aqui e eu tenho 40 aqui, mas está mais X, cara. Beleza. Porra, eu não vou conseguir trabalhar com 40 mais X. Achou errado, otário. Então eu posso separar esse cara com um segmento, deixando 40 para cima e X para baixo. Beleza? Então eu vou fazer isso. Fiz um segmento aqui, vou chamar esse cara de E. E como a gente queria, esse cara aqui vai ficar sendo 40 e esse cara aqui vai ficar sendo X. Beleza. Se você fazer a soma dos ângulos internos aqui igual a 180, você vai achar que esse cara é igual a 70. Vai formar o triângulo que a gente queria que aparecesse. Tranquilo. E a gente vai perceber que esse lado aqui é igual a esse. Logo, eu vou pintar esse cara de vermelho também. Pintado o lado de vermelho, perceba o seguinte. Olha o triângulo ABD. Eu tenho verdinho, X e vermelhinho. Olha o triângulo DS agora. Eu tenho verdinho, X e vermelhinho. Logo, os triângulos são congruentes pelo lado... Pelo lado não. Portanto, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ok? Então, se 40 tá olhando pro vermelhinho, logo aqui também é 40. Tá vermelho? Eu não queria que fosse vermelho não, mas vai ficar assim. F***. 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 Perceba que no triângulo DS, que a gente acabou formando, a gente acaba caindo no caso de novo do ângulo externo, né? Com os ângulos internos não adjacentes sendo X e 40. Logo, X mais 40 é igual a 70. Portanto, X é igual a 30. Questão aí aniquilada em, sei lá... Dois minutos? Não sei. Muito fácil. Bora pra próxima. F***. 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 Que foi muito fácil. Vamos partir pra próxima pra ver se vai piorar um pouco. Questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte. Se CD é igual a B. Calcular Lá... M... Ah, que porra é essa? Bico de passarinho com um parêntese fechado, C, A, D. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não, calma. Isso aqui quer dizer a medida do ângulo C, A, D. Então, calma o coração. No caso, seria X. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Beleza, ele fala que C, D é igual a B. E ele dá os ângulos 10, 30, 70 e X. Perceba que no total aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 70. Fazendo a soma dos ângulos internos, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 70. Aqui é o quê, meu filho? Porra! 40 mais 70, 110, 180, menos 110 dá o quê? Porra! Responde aí, cara. Eu tô esperando, mano. Por favor, fala aí 70. Não vai me deixar no vácuo mesmo, mano? Porra, você é muito desumilde, velho. Maconha! Se esse cara aqui é 70, eu tenho um triângulo só, né? 70, 70, 40, que é até aquele primeiro triângulo que eu falei lá na questão. Então, eu vou pintar os lados iguais, de mesma cor. Beleza, vamos lá. Como você resolve esse tipo de questão? Quando ele te dá um triângulo isósceles e ele dá um segmento, assim, dentro dele, que é igual à base, você vai procurar desenhar triângulo equilátero aqui. Desenhar um triângulo equilátero, por exemplo, com esse tamanho aqui de lado, CD, né? Pra cá, pra lá. Pode desenhar um triângulo equilátero com a base AB pra baixo aqui, tá ligado? Não tá aparecendo na tela de vocês, mas nem na minha, porque não tem mais nada pra baixo. É, você pode tentar desenhar um triângulo equilátero pra cá, com a base AC, pra lá, tanto faz. É desenhar triângulo equilátero, velho. É isso. Eu resolvi de dois jeitos desenhando dois triângulos equiláteros. Eu vou resolver de um jeito aqui, e o outro jeito eu vou te explicar em qual lado tu vai ter que usar. E fica como desafio pra você tentar fazer. Caso você não consiga fazer do outro jeito que eu vou te falar, você me chama lá no Instagram, que eu vou deixar aí na descrição também, pra eu te mandar a resolução, já é? Aqui no vídeo, eu vou desenhar o triângulo isósceles equilátero, meu irmão, equilátero, o que que você tá falando, cara? A, C, E, que eu vou desenhar pra cá, tá bom? Beleza? Eu vou desenhar o triângulo isósceles aqui. Equilátero, meu Deus, moleque, porra! E depois a gente continua aqui com a minha narração maravilhosa. Beleza, desenhei aqui o triângulo equilátero A, C, E. A, E, 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 Desgraça! Onde esse cara aqui vai valer 60, esse cara aqui vai valer 60 e esse cara vai valer 60. E liguei aqui já B ao ponto E, tranquilo? Beleza, vamos botar os ângulos aqui. Esse cara aqui é igual a 60 graus. Aqui eu já tenho 40, logo aqui falta 20. Perceba agora que o triângulo C, B, E é isósceles, né? Eu tenho laranja aqui e tenho laranja aqui. E eu tenho ângulo de 20, logo aqui é 80. E aqui é 20, né? Pra completar os 80 do outro lado. Se eu tenho que aqui é 20 e aqui é 60, esse ângulo aqui vai ser quanto? Eu tenho 20 mais 60, 80, logo esse ângulo aqui vai ser 100. Esse ângulo aqui vai ser 100 também. Esse 70 tá meio zoado aqui no meio do nada, mas ele é esse 70 aqui. Eu tenho 70 mais 100 e 170, logo esse ângulo aqui é um ângulo de 10. Agora perceba o seguinte, eu tenho laranja, verde e 10. Laranja, verde e 10. Então esse triângulo aqui, A, B, E e o triângulo A, C, D, são congruentes pelo caso lá do ângulo lado de novo. Quem tá olhando pro verde aqui é X e quem tá olhando pro verde aqui é Y. Logo, X... Y? Não, eu nem contigo que fez Y. X e o igual é 20, tá bom? É isso, cara. Questão número 3 é uma questão um pouquinho mais complexa, mas também foi uma resolução bem rápida. Vamos aí pra quarta questão. Quarta questão. Se AB é igual a BC e A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, calcular X. Ih, rapaz. Pra quem não manja de peruês, Y quer dizer Y em inglês. Inglês? Caraca, menor. Eu não tenho língua agora. What the fuck? Se AB é igual a A ao quadrado... Tudo errado. Ele fala que AB é igual a BC. Ele fala que esse ângulo aqui é 90 graus. Logo, esses ângulos aqui, né? Da base são 45. Ah, de novo? Não é possível! Então vamos lá. 45 e 45. Beleza. 45 graus em cada aqui. Ele fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui nada mais é que a fórmula de Pitágoras, né? Ele fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que eu tenho algum triângulo retângulo com os catetos B e C e hipotenusa A? Não. Então eu vou criar. Você pode criar aqui nesse lado ou pode criar nesse lado. E eu vou escolher nesse lado porque eu tô aqui e não quero nada na minha cara, entendeu? Então eu desenho um triângulo retângulo aqui com os catetos B e C e hipotenusa A. Gente, eu desenhei aqui o triângulo retângulo, tá? Com um cateto B, outro C e esse aqui A. Não necessariamente esses lados aqui são iguais, tá? Porque ele tá em vermelho. Foi só porque... Ah, eu quis desenhar tudo em vermelho, mano. Pô, só por isso mesmo. Então eu vou começar a dar nome aqui pros lados. Só pra ficar mais visível o que eu quero te passar. Vou chamar esse cara aqui de L. Esse L ficou meio estranho, mas beleza. L, esse cara aqui eu vou chamar de M. E se esse cara aqui é L, esse é L também, né? Bom, é o seguinte, se eu desenho um triângulo retângulo aqui a 45, esse cara aqui também é 45, né? Porque a soma vai dar 90. Tranquilo, agora perceba que eu tenho C, 45, L. Eu tenho C, 45, L. Logo, esses dois triângulos aqui são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado... Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não tá vendo, cara! Lado, ângulo, lado é a salvação. Portanto, se quem tá de frente pro 45 é M aqui, quem tá de frente pro 45 é M aqui também. Vamos chamar esse ângulo aqui de Teta. Bom, se aquele cara lá é Teta, esse cara aqui é Teta também, pela congruência. Tranquilo. Agora preste muita atenção. Vou até trocar de cor aqui pra você, mano. Pega a visão, eu tenho que isso tudo aqui é 90. Se aqui é Teta, eu tenho que esse cara aqui, ó, ó, de azul pra você, ó. É 90 menos Teta. Meu Deus do céu, ó, que quanto é difícil. Mas perceba o seguinte, aqui eu tenho Teta e aqui eu tenho 90 menos Teta. Logo, esse ângulo inteiro aqui é o quê? 90. Ai, meu Deus do céu, que surpresa ver a questão dando certo, né, cara? Então eu vou desenhar com o azul mais clarinho aqui o ângulo de 90, ó. P, P, 90 graus aqui, ó. 90 graus, pelo amor de Deus. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Pim, bolinha no meio do 90 graus. Tranquilo. Vamos chamar esse lado aqui, ó, que eu tô com um lápis em cima, de N, por exemplo. Agora preste atenção nesse triângulo aqui. Eu tenho M, A e N de lados. E agora olha esse triângulo aqui do meio. Eu tenho N, A e M de lados. Então eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Filãoente, ó, algum que não seja pelo caso lado, lado, lado. Então se aqui é X, esse cara aqui é X, esse cara aqui também é X. Só que tudo não é 90? Então X mais X é igual a 90, portanto X é igual a 45. Questão um pouco diferente, né? Você tem que traçar triângulo retângulo, achar mais de um caso de congruência. Mas não é tão difícil assim. É só tu seguir a lógica de, porra, tu tem um Pitágoras ali. Tu tem que fazer aparecer um triângulo retângulo e com isso tu vai seguindo as ideias. Tu não teve que tirar nada do... Vou terminar a frase não. Bora pra próxima questão. Última questão. Ela diz o seguinte. Se BC é igual a D, calcular X. Os anunciados peruanos são bem simples, né? É só um bagulho. Isso aqui é igual a isso. Calcula isso aí. Parece que não vai dar conta nenhuma. Aí tu vai ver. Tu fica uma semana, porra, da questão. Aí, beleza. Ele dá esse triângulo aqui. ABC. E ele dá esse segmento aqui. BD. Ah, shit. E vamos de novo. Cara, de novo, meu irmão, tô morrendo. Pega a puta. E tu tá aqui, menor? Tu tá aqui de novo, menor? Esse segmento... Não, eu já tô perdendo a sanidade. O nosso segmento é o ponto D, cara. O ponto D. Ele dá BD. Onde ele dá o ângulo ABD igual a 6X. BAD, 3X. E BCD, 2X. Ele dá esses lados iguais aqui. BC e AD. Cara, quando você tem esse tipo de questão, bisu pra você. Quando você tem aqui, por exemplo, 3X. 3X é 2X mais X, né? Sim, mano. E qual que é a parada aqui? Qual que é a sacada? É você desenhar um triângulo pra cá, onde eu tenho os ângulos X e 2X. Porque a soma dos ângulos internos não adjacentes dá 3X. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui. Tranquilo, desenho o triângulo aqui dessa vez. Eu botei esse aqui. Botei a porra do ponto. Tu vai ver que eu sou meio esquecido. Eu esqueci de botar o ponto nessa. Eu esqueci de botar muito de ponto na questão anterior. E enquanto eu tava gravando, eu comecei a fazer a questão e eu esqueci que eu tinha botado o X. Que que eu tinha que achar, tá ligado? Porra, mano. Eu esqueci... Mano, é foda, cara. É foda. Mas bora lá. Aí eu poderia fazer o desenho onde esse cara aqui é 2X e esse é X ou esse é 2X e esse é X. Mas é melhor esse cara aqui ser 2X até porque eu já tenho 2X aqui e eu acabo formando um triângulo isósceles, né? Fazendo esse desenho. Então, vamos lá. 2X e X. Triângulo isósceles, logo. Esse lado aqui é igual a esse. Vou pintar esse de verde. Mas antes de eu pintar de verde, deixa eu te passar outro bizu. Quando eu tenho um triângulo onde eu tenho ângulos que têm o dobro do valor do outro, a ideia é traçar um triângulo aqui isósceles, beleza? Porque vai aparecer outro triângulo isósceles. Eu vou desenhar aqui e você vai entender. Beleza. Pintei de verde e tracei o outro triângulo isósceles aqui. Que tem os ângulos X e X. Você vai falar... Por que você traçou esse triângulo isósceles? Qual o sentido de vida? Porra, o sentido aqui é porque se eu fizer aquela parada da soma dos ângulos internos, não adiacende. Meu Deus, não aguento mais falar isso. Aqui vai dar 2X. E eu vou formar outro triângulo isósceles. Por isso que a gente tem essa sacada de traçar esse triângulo isósceles aqui com os ângulos da base e iguais ao menor ângulo do triângulo. Tranquilo? Então, já que esse cara aqui é igual a esse, eu vou pintar de amarelo ou vermelho também. Fiz isso aqui e eu falei... Porra, e agora, velho? Aquele que eu faço, meu Deus do céu. Não sei nem o que eu faço, mas... Ah, eu olhei pro 3X, mano. Falei, porra, 3X, ele é 2X mais 1. Se eu separar X pra cima e 2X pra baixo, vai ficar 2X aqui e 2X aqui. Talvez eu arrume alguma coisa. Aí, enquanto eu estava traçando o segmento aqui... Caraca, porra, fez uma reta bonitinha na mão, filho. Sem apertar o botãozinho e desenhar reta. Que isso, pai, é bravo. Não tem como. Aí, esse cara aqui ficou valendo X, né? E aqui ficou 2X. Aí, no meio do traço, quando eu cheguei aqui, eu falei... Caraca, olha, pera aí. Calma, calma, calma. Eu tenho verde, 2X e amarelo. Aqui eu tenho verde, 2X... Mas eu não tenho amarelo. Mas será que eu consigo botar amarelo aqui? Tem sim, cara. É só eu refletir esse triângulo aqui que você está vendo, ó. Aí eu esqueci de botar a letra de novo, cara. Porra, meu Deus do céu. Ah, sei lá. Já estou em qual letra? F? F aqui, ó. F, pronto. Triângulo AFB. O triângulo AFB. Se eu refletir ele pra cá, como se fosse um espelho, eu conseguiria tacar esse cara amarelo pra cá. Entendeu? E esse ângulo aqui ia continuar sendo X, né? Porque como eu ia refletir, se esse cara é X, esse cara aqui também ia ser X, ia dar certinho. Então, eu falei... Ah, vou refletir aqui e refletir. Então, o desenho vai ficar desse jeito aqui, ó. Depois de ter feito o desenho, ficou desse jeito aqui, refletido, ó. O amarelo daqui veio pra cá. O amarelo daqui veio pra cá. O X daqui veio pra cá. O X daqui veio pra cá. O 3X ficou separado em X mais 2X. E depois de ter refletido o triângulo, eu só liguei esse ponto aqui ao ponto D e chamei esse ponto aqui de G, ok? Aqui tudo era 6X. Se aqui ficou X, aqui é 5X. Tranquilo. Agora, perceba o seguinte. Olha pro triângulo B, é A. Onde eu tenho verde, 2X e amarelo. E agora, olha pro triângulo A, G, D. Onde eu tenho verde, 2X e amarelo. Logo, eles são congruentes pelo caso. Ah, você sabe, você sabe. Lado, ângulo, lado. Isso aí, cara. Se aqui, X está olhando pro amarelo. Logo, quem tá olhando pro amarelo aqui é X. Agora, presta muita atenção. Tá vendo essa asa delta B, A, D, G? Qual que é a propriedade da asa delta? A soma dos ângulos dela é igual a esse ângulo aqui. Logo, X mais 3X mais X é igual a esse ângulo aqui. X mais X, 2X, mais 3X, 5X. 5X... Ficou errado. Carioca, tentando falar X, vai ver. É complicado. Beleza. Perceba que eu encontrei 5X aqui e eu já tenho 5X aqui. Logo, esse triângulo é isósceles. Então, eu já vou pintar os lados iguais. Beleza, depois de eu ter pintado de azul aqui os lados iguais Vamos voltar para aqueles triângulos que são congruentes O AGD e o BEA Perceba que o 2X aqui está olhando para o branco E aqui o 2X está olhando para o azul Se eles são congruentes, o banco é igual a azul Então eu vou pintar esse cara aqui de azul Pintando de azul, você vai perceber que o triângulo ABD é isóiceles Então se aqui é X e aqui eu já tenho 3X Então o que falta? Falta 2X para completar 3X Fazendo a soma dos ângulos internos aqui Vai ter que 10X mais 2X é 12X 12X é igual a 180 Portanto X é igual a 15 X é igual a 15 Então é isso, por esse vídeo é só Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido as minhas soluções Espero que você tenha aprendido principalmente alguma coisa com esse vídeo Caso você tenha gostado e queira mais conteúdo como esse Claro que eu não posso deixar de fazer um enchanzinho Se inscreve aí no canal, cara Toda semana, domingo, uma hora eu posto vídeo Os vídeos que não caem domingo é porque eu sou maluco e posta mais, tá ligado? Mas toda semana, domingo, uma hora é certeza que vai ter vídeo aqui no canal Já é? Caso você conheça algum amigo cracudo em matemática E quer apresentar esses desafios para ver se ele vai conseguir acertar mais questões que você Manda esse vídeo para ele E fala que vive um caioca maluco Apareceu do nada no YouTube Revolucionando tudo em indústria A gente vive de matemática e vive educação do mundo É isso Música 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 Música